Nove coisas que você precisa saber sobre Ariano Suassuna. Suassuna estava trabalhando em uma obra inédita desde 1981. Considerada a obra de sua vida, a série Ailumiara começou a ser escrita há 33 anos atrás e mescla romance, poesia, teatro e gravuras do próprio Ariano. Depois de terminar o primeiro volume do romance epistolar, o escritor declarou ter feito um acordo com Deus. Se o romance tivesse algum sacrilégio ou desrespeito, que interrompesse a obra com a morte. Ele escrevia tudo à mão. Ariano tinha o costume de escrever todos os seus textos à mão. De acordo com ele, é um meio desumano escrever pelo computador. Era próximo do governo de Pernambuco. Até abril deste ano, Suassuna foi secretário de assessoria especial do então governador de Pernambuco. Suassuna chamava a morte de Caetana. Assim é como chamam a morte no sertão da Paraíba e de Pernambuco. Como o povo sertanejo é machista, só criou a morte feminina. Aí eu, de minha parte, já inventei a contrapartida masculina. Eu acho que a morte aparece como mulher aos homens e como homens às mulheres, disse Suassuna em entrevista a um jornal paulista. Ele era religioso. Suassuna era católico, devoto de muitos santos, e revelou estar bastante entusiasmado com o Papa Francisco. Suas ideias surgiam quando estava na cama. O poema Sonho veio de um sonho que teve. Às vezes, quando não estou acordado ainda, mas estou mais dormindo, é o momento em que invento muita coisa, muito criativo, revelou o escritor em um jornal paulista. Ele nunca saiu do Brasil. Suassuna tinha horror a viagens e amava o país. Por esses motivos, o escritor nunca quis viajar para o exterior. Ele construiu um santuário ao ar livre. A construção foi feita em São José do Belmonte, no estado de Pernambuco, local onde ocorre a cavalgada inspirada em seu primeiro romance, Romance da Pedra do Rei. As primeiras imagens do santuário são Jesus, Nossa Senhora e São José, que é o padroeiro do município. Ele criou o Movimento Armorial. Um ano após ser nomeado diretor do Departamento de Extensão Curta da Universidade Federal do Pernambuco, ele iniciou o Movimento Armorial, com o objetivo de valorizar e tornar mais evidente os vários aspectos da cultura do Nordeste brasileiro, desenvolvendo todas as formas de expressão populares da região. de Pernambuco, Legenda por Sônia Ruberti